Olá, aluna e aluno. Sejam bem-vindos à sala virtual da disciplina Design Multimídia. Chegamos à última etapa do nosso curso de formação em Design Instrucional para EAD. Agora que você já sabe o que era um DI, conhece o seu trabalho e já aprendeu sobre os processos de ensino e aprendizagem que envolve este profissional, vamos finalizar o planejamento da sua disciplina. Animem-se! Bom, esta disciplina é um pouco mais extensa que as demais e está dividida em cinco semanas. Isso mesmo, cinco semanas! E tem um total de seis atividades. Na primeira semana, você irá planejar todas as atividades do curso que você está criando e preencher seus devidos formulários. Isso trará a você a experiência de planejamento da sala usando o recurso de formulário da sala virtual. Na segunda e terceira semana, teremos o planejamento de alguns recursos de mídias da sua disciplina. Você terá a experiência de planejar um recurso de ilustração, o roteiro do seu vídeo de apresentação e uma animação. Para todos esses recursos, disponibilizamos alguns exemplos que irão auxiliá-lo no que é e o que não é legal ser feito. São duas semanas bem puxadas, então você terá que se organizar. Ao mesmo tempo, eu considero um momento muito divertido, pois você abrirá espaço para imaginação e ideias diferentes sobre como ensinar. Na quarta semana, com todo o planejamento finalizado, você colocará a mão na massa e irá construir a sala virtual da sua disciplina no Moodle. Isso mesmo, você receberá acesso a uma sala padrão e irá editá-la como planejou, disponibilizando todos os recursos. Você dará vida ao seu planejamento. Saber editar o Moodle é um conhecimento muito importante para um DI, já que é o DI que dá ao professor suporte quanto ao uso desta plataforma. Por último, na quinta semana, você terá a experiência de avaliar uma sala virtual. Você terá acesso a uma sala virtual pronta e terá que realizar uma análise dela, tentando identificar os pontos positivos e os negativos. Essa também é uma prática muito comum na atuação do DI, sendo importante a sua convivência. Assim, nós encerramos o nosso curso. Sei que foram muitos desafios vencidos e muitas dificuldades encontradas pelo caminho. Ao mesmo tempo, tenho certeza que o conhecimento também foi muito grande e importante para o entendimento da atuação desse profissional. Bom, encerre esse vídeo lembrando a você que o seu tutor está à disposição para ajudá-lo. Não deixe de procurá-lo, seja no fórum de dúvidas ou no chat de atendimento. Juntos, eu, você e os tutores iremos vencer esse último desafio. Sucesso e bons estudos!